Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos analisar as últimas estimativas de produção para a sapra brasileira, como é que isso pode influenciar nos preços nesse primeiro semestre e para ajudar a gente a traçar esse panorama, a fazer esse resumo de tudo que tem influenciado o mercado nesse momento, a gente recebe aqui o Roberto Carlos Saffael, ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Roberto, é sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Olá Guilherme, sempre um prazer estar contigo também, um bom 2022 para todos e sempre um prazer também estar com os amigos de Notícias Agrícolas. Roberto, vamos começar falando sobre a divulgação da Conab, os números novos da agência saíram essa manhã e aí depois de em dezembro eles terem elevado as expectativas de produção de milho de 116 para 117 milhões, dessa vez em janeiro houve uma redução, esse número caiu para 112, 4 milhões de toneladas a menos, comenta para a gente um pouquinho, esses números são por aí mesmo, é esse o número de perda que a gente tem nessa primeira safra, ou é só um começo da Conab mostrando essas perdas? É Guilherme, para mim foi até surpreendente já uma correção nessa magnitude, tá? Mostrando que realmente a severidade das quebras que nós estamos tendo, principalmente no sul do país, né? Isso apresentou uma redução aí de quase 4 milhões de toneladas, nós temos aí uma redução já da produção esperada para esse ano que estava próximo ali de 28 milhões e 600 mil, 700 mil, no primeiro momento, aí já cai agora para 24 e 800, quer dizer, a gente tem na verdade aí já uma primeira informação, eu, da minha parte, eu acho que ainda virão mais, virão números ainda mais negativos, tá? Infelizmente é isso, porque na verdade a gente tem uma continuidade dos problemas, ainda agora o clima previsto para a Argentina e Rio Grande do Sul, principalmente, talvez Santa Catarina para cima já vai ter um pouco mais chuvoso, mas o que está se esperando aí para os próximos dias é um clima totalmente diverso, muito quente, quer dizer, eu acho que ainda temos alguns problemas que vão estar acontecendo, eu acho que depois, saindo ali de Paraná para cima e Mato Grosso do Sul também, mas Mato Grosso do Sul não afeta tanto que não tem muito milho nesse momento, é mais sódio, né? Eu acho que as condições estão um pouco melhores, né? Como São Paulo, por exemplo, a gente vê, acho que aqui não tem chovido, mas não tanto, vamos ver alguns outros estados aí também como é que estão, Minas com essa chuvarada pode ter alguns problemas, né? Principalmente com essa luminosidade das plantas, enfim, não para de chover lá e também temos as ocorrências no Nordeste, né? Mas eu acho que é melhor a gente lidar com chuva lá na agricultura do que lidar com seca, que é a seca com temperaturas quentes, infelizmente, é o que devastou aí a safra do sul do país, os números de redução da safra do sul do país, que todo esse volume que foi retirado dos volumes que a Conab projeta nesse relatório de hoje, basicamente é do sul do país, hoje nós estamos falando que a safra do sul do país, se pegar os três estados ali, é uma redução de 33%, um relatório de janeiro, né? Então, eu acho que assim, é crítico e acho que devemos ter um pouco mais aí de perdas ainda pela frente. E aí, Roberto, diante do tamanho dessas perdas, de tudo isso que a gente está verificando nas lavouras, como é que isso vai influenciar nos preços desse primeiro semestre, né? Até a chegada da safrinha para dar uma equilibrada nessa oferta, o que a gente pode esperar dos preços do milho aqui no Brasil? Então, Guilherme, é exatamente essa a questão principal, a dúvida do tamanho das perdas que nós vamos ter. Isso faz com que os produtores, nesse momento, estejam, quem tem produto está segurando, então nós estamos sentindo uma retração de oferta, tá certo? Então, isso combinado com a questão da exportação, infelizmente, naquele período, vamos dizer assim, naquele período que teve uma baixa liquidez no mercado, onde o consumidor interno, ele baixou, deixou o mercado esvaziado, não tinha exportação, não se fazia negócio, de repente, chegou num nível em que estava o mercado interno caindo muito, os preços, com uma baixa liquidez, a exportação não virava, né? Aí, daqui a pouco, começou a ter Chicago subindo, dólar subindo e o mercado interno pressionando para jogar para baixo. Aí, infelizmente, o que aconteceu? De repente, em outubro e novembro, teve um rapa da exportação, onde a gente esperava que seria alguma coisa ao redor de 15 milhões, talvez 16 milhões de exportação no ano, hoje a gente já trabalha com 21 milhões toneladas, tá? Então, o que que eu quero dizer? Em algum momento, até os produtores venderam milho mais barato, né? Do que pegar uma oportunidade melhor, tá? Como os consumidores pagaram mais baixo, mas agora vão estar pagando a conta, porque os preços tendem a subir, tá certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que, infelizmente, volta a bater nessa técnica, a gente já falou mais uma vez, a gente precisava ter informações, além das inspeções das exportações, que isso existe, a gente recebe essas informações constantemente, semanalmente, tanto que a gente já tem aí, na verdade, exportado, eu sempre falo que a minha safra agrícola é de 1º de fevereiro e 31 de janeiro, nós já exportamos 18,1 milhões de toneladas até 31 de dezembro, e esse mês já foi 0,7 milhões de toneladas, 700 mil toneladas, tá? Então, essas informações existem. O que não existe é uma informação daquilo que já está comercializado. Isso poderia ser bom tanto para o consumidor, como para o produtor, porque provavelmente o produtor não tivesse vendido tão mais baixo, e talvez a indústria não vai pagar um nível tão alto como vai pagar agora. Então, é uma falha do governo, porque em qualquer país que é exportador, existem essas informações, vocês vejam o USDA. A gente tem essas informações semanalmente, tá certo? Então, é uma pena, porque, na verdade, todos perdem. Então, eu acho que era extremamente importante que o governo avaliasse essa possibilidade de informar aquilo que está comercializado, não só o que está embarcado. Eu acho que seria bom tanto para a classe produtora, como para a classe consumidora. De um modo que, aquilo que você me perguntou sobre o que vem aí pela frente, vem mais um ano apertado, mais um ano muito difícil, né? Quer dizer, nós vamos ter aí, na verdade, um estoque de passagem baixo, que nós vamos passar agora, no final desse... falando aí de 31 de janeiro, estamos falando com alguma coisa ao redor de 8 milhões de toneladas, né? E a gente sabe como a safra de verão com volumes sendo reduzidos, mal localizada, vem aí um período de alta dos fretes, prioridade para a soja, quer dizer, ou seja, nós temos uma situação aí agora delicada na questão de que vai haver um aperto aí em termos de manejamento desses produtos, seja lá por frete, seja lá por preço, enfim, e o consumidor precisando comprar, tá? Então, eu acredito que nós vamos ter alta agora e isso deve persistir até a entrada da safra com safrinha, porque infelizmente com a quebra da safra de verão, tá certo? Nós vamos chegar curto também, com estoques até mais baixos, em 31 de maio, para chegar até junho, que em tese vamos ter a safrinha começando, talvez ainda dá tempo de alguma coisa de maio, mas muito pouco, mas em junho com certeza nós teríamos alguma coisa, talvez o Mato Grosso colher 20% da sua produção se ele plantar no momento ideal, porque nós esperamos que sim, esperamos que vai tudo bem agora para que os produtores tenham produção, para que eles possam realmente aproveitar essa situação de que vamos ter aí de aperto do mercado. E esse cenário deve perdurar até 2023, provavelmente. Lógico que tem algumas coisas que nós precisamos ver também. Primeiro, como será uma safra americana, como será uma safrinha brasileira, tudo indica que com os preços em alta, como estão agora e devem subir um pouco mais, a gente deve ter uma intenção de plantio talvez até maior. A gente fala aí, os juros da Conab retratam uma exportação de 36 milhões, 37 milhões de toneladas, com estoque de passagem de 8,5 milhões para 31 de janeiro de 2023. Eu acredito que a safrinha brasileira pode ser maior, em função dos preços. Eu acho que a gente tem alguns problemas aí também com fertilizantes, com insumos e tal, mas eu acho que são preços remuneratórios que virão por aí e eu acho que o produtor vai aproveitar, está certo? Então, o cenário, ele realmente, com essa situação de safra de verão, se complicou. E para você, na verdade, onde você teria talvez uma necessidade mais para frente, se é que vai precisar de alguma coisa de produto importado, nós temos a Argentina com um cenário ainda pior. Então, talvez só nos restem Estados Unidos e a Argentina com o preço em alta por conta da baixa disponibilidade que eles vão ter para exportação. Então, eu acho que é um cenário que vai vir de preços altos o ano inteiro. Temos também a questão do dólar, tá? E aí estamos num ano eleitoral, vamos ver o que vai dar. Apesar que, meu cheirão, quando todo mundo pensa que vai subir, pode ser que de repente caia um pouco, né, o dólar. Mas isso é especulação. Falar em dólar é difícil, né? Então, é... Mas esse é o cenário, viu, Guilherme? A gente tem visto, né, Roberto, os preços do milho ali num patamar ao redor dos R$100 nesse momento. É esse o patamar mesmo? É esse milho de R$100 que a gente vai verificar aqui nos próximos meses, nas próximas semanas? É, na verdade, a gente está com o BMF agora, o contrato de janeiro a 94,69, um contrato que encerra agora na próxima semana. O contrato de março já está 98,23. Eu diria que o milho no mercado físico nesse momento, como nós estamos aqui na região de Campinas, e Campinas é a base da BMF, eu diria assim, os preços hoje é nível de milho tributado, né, que seria o milho tributado mais impostos, ele para uma faixa de 94, 95. O milho diferido chega aqui na região de Campinas na faixa de 96, 97, tá? Então, está bem próximo do 100. Então, eu particularmente acredito que passará do 100. Porque, na verdade, vamos ter esse aperto aí de ofertas, né, e toda uma dificuldade também da questão logística, inclusive a logística agora afetada pelas questões de chuvas, né, a gente tem clientes aí também de região de Minas para trazer produto para cá, você tem quase 100 pontos de estradas paradas, a gente tem reportes de dificuldades com o abastecimento do Nordeste, quer dizer, está um cenário bem complicado, né, e ajudando nos preços, o que a gente percebe também que as indústrias estão tentando fazer algumas negociações mais próximas das suas unidades, né. Por quê? Porque já temos uma alta no frete já acontecendo, mal começou a safra de soja, eu estimo que algo ao redor de, dentre os números que eu tenho recebido, estimo que os fretes já subiram algo ao redor de 20% e alguém vai ter que pagar essa conta. Isso é uma coisa que também o produtor tem que ficar atento. Se os fretes subirem muito e, de repente, enviariza custo de produção, pode ser que a gente tenha uma redução de consumo, tá certo? Mas também alguém vai ter que pagar essa conta, como também se tiver necessidade do produto, talvez o consumidor, o comprador vai ter que pagar essa conta, né, e os fretes vão estar juntados, vão estar subindo, porque é uma safra de soja mesmo com os problemas grandes, com grandes perdas, ainda é uma safra grande, né. Então, eu acho que é isso, tá, Guilherme, na verdade, a gente vai ter ainda uma alta de preço esses dias. A única coisa que pode ir contra é, talvez, essa questão da Ômicron, né, estamos aí eu e você em casa por conta disso, provavelmente, né, então, pode ser que a gente tenha algumas instituições de consumo de etanol nos Estados Unidos, mas não está previsto isso, tá? Eu acho que os problemas de perda de produção a nível de imunos, principalmente na América do Sul, vai ser superior a essa questão aí. Aqui no Brasil, me preocupo um pouco, que como essa é uma variante muito, que prolifera muito mais forte, essas linhas de produção do setor de carnes, né, eu não sei o que que está acontecendo, a gente não tem informações ainda, mas eu acho que é um negócio muito complicado, né, porque a velocidade de transmissão está muito alta. Isso pode complicar um pouco, talvez seriam as duas coisas que possam impactar, mas quando você lida com uma situação, um cenário de quebra de produção, é lógico que o cenário quebra de produção, as problemas com falta de produto, começam a ser o que determina o driver de preço, né, e a gente, eu na minha visão não consigo enxergar, não sei, importação para o Nordeste, mas não consigo mais enxergar a importação de milho aqui para o Centro-Sul, porque agora entra o programa da soja, dificilmente a gente vai ter alguma coisa. Nós estamos chegando num recorde também, depois de muito tempo, de importações de milho, chegando alguma coisa ao redor de 3 milhões de toneladas, e eu acredito que não tem muito navio para chegar mais, não, tá? Na verdade, não tem nenhum, que a gente está vendo que está nos portos, mas eu acho que também não chega nenhum, pelo menos aqui para o sul do país, como vinha acontecendo. Então, talvez só para o Nordeste. Então, essa possibilidade de estar com um estoque muito curto e aí você trazer produto de fora, também já começa a ser um negócio que está mais difícil agora. Então, Roberto, dentro dessa questão de importações e exportações, a gente termina um ano que as exportações foram bastante abaixo daquilo que costumeiramente é, e a importação foi muito acima, você comentou ali o recorde da importação nesse ano. Para 2022, a gente deve ter uma normalização dessas situações, tanto importação como exportação, ficando mais dentro daquela normalidade? Sim, eu acho que volta a um cenário que a gente vem convivendo nos últimos anos, uma importação um pouco mais baixa e uma exportação mais alta. A exportação, estamos falando aí, próximo de 37 milhões para a safra de 21, 22, agora de 22 até 23, né, até 31 de janeiro, mas eu acho que as exportações ainda podem ser maiores, né, mas é aquilo que eu disse lá atrás, eu acho que a produção de safrinha pode, tende a ser melhor, não sei que tem problemas também climáticos, esperamos que não, né, mas as exportações podem ser maiores porque a gente tem um problema já seríssimo com a Argentina, né, e aí depois vamos ver como é que vai acontecer com a safra americana. A safra americana tem uma tendência aí a ser um pouco mais, vai ter a sojificação, um pouco mais soja, mas ela está numa relação ainda 2,1 por 1, está numa linha ali que, tá bom, milho e soja, talvez ainda o produtor vai no milho, tá, mas com o agravamento também da questão da soja que pode aparecer para frente, pode ser que a soja suba um pouquinho mais que o milho e aí viabilize mais produção de soja, aí então seria mais um problema, que os estoques passados dos Estados Unidos vão ficar ali na faixa de 35, 36 milhões de toneladas e aí nada pode acontecer. De fato, na verdade, a safra americana tudo tem que acontecer muito bem, né, para que não tenha problemas aí de abastecimento, não abastecimento, tá, mas estoques baixos, né, mas isso também, o futuro a Deus pertence, né, então a gente não sabe o que pode acontecer aí para frente, tá. Roberto, para a gente encerrar falando um pouquinho da Bolsa de Chicago também, nesses últimos dias Chicago tem sido bastante calmo, esperando os relatórios do USDA de amanhã, o que você está esperando desses reportes de quarta-feira? A gente deve ter talvez até uma redução de safra aqui na América do Sul, talvez até mais agressiva do que a Conab, o que você está esperando do USDA para amanhã? Ah, eu acho que talvez eles reportem dúvidos próximos ao que a Conab está informando no Brasil, porque eu acho que essa troca de informações existe, quer dizer, eles estão acompanhando, como também deve aparecer uma redução na Argentina, eles costumam ser, acho que muito agressivos, não, em cortes nesse período de janeiro, né, mas eu acho que já vai aparecer alguma coisa, né, em termos de reduções e eu acredito que deve dar um viés autista amanhã, né, para a Bolsa de Chicago, então a minha expectativa é que já comecem a apresentar, vamos ver o dimensionamento que eles vão trazer, com certeza no Brasil, acho que eles já devem trazer alguma coisa em reduções, muito alinhada com o que a Conab deve estar falando. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor tudo isso que tem movimentado o mercado nesse momento, se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Legal, bom, primeiro obrigado a você, Guilherme, o pessoal do Notícias Agrícolas, né, sempre um prazer estar com vocês, né, e acho que vem aí boas situações de preço para o produtor, a gente sempre fala para o produtor ir fazendo média, né, eu acho que a tendência é subir um pouco mais, como eu disse, dos preços que estão sendo praticados agora, eu acho que rompe a barreira dos 100, então, eu acho que, pelo menos aí, quem tem produto milho aí, esperou um pouco e não jogou tudo na exportação, que poderia ter sido pior, ter diminuído pior, eu acho que vai acabar sendo bem remunerado agora, tá? Esse, o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista de mercado da Germinar Corretora, conversou com a gente para mostrar o que tem impactado o mercado do milho nesse momento, cotações com tendência de alta aqui no Brasil, em função das perdas que a gente vem acompanhando nessa primeira safra, na safra de verão, é a expectativa do Roberto de que o milho supere essa barreira dos 100 reais a saca, e aí surjam novas boas oportunidades para o produtor fechar negócios, então o produtor precisa ficar atento a essas movimentações de mercado nos próximos dias, de repente pode surgir oportunidades boas de comercialização. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Notagri, e para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas